Após a conquista da medalha de prata nos jogos abertos em Lages, o Tubarão Futsal retoma o foco para o Campeonato Estadual. Nesta terça-feira, um jogo decisivo. A equipe recebe o São Lourenço Futsal na Arena, em Tubarão. O jogo é válido pelas quartas de final da competição. A partida acontece às 8h15 da noite e as entradas custam apenas R$ 5. As equipes já se enfrentaram duas vezes neste ano, com uma vitória para cada lado. O jogo de volta acontece em São Lourenço e está marcado para a próxima quarta-feira, dia 22.